Oi, meu nome é Patrick e eu coleciono dinossauros. Essa é minha coleção e hoje eu vou mostrar para você o tubo de réplicas de fósseis da Safari Limitada. E aí, beleza? Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Se você não está inscrito, não se esqueça de se inscrever para ficar a par das novidades sobre colecionáveis de dinossauros e pré-históricos em geral. Antes de mais nada, eu quero apresentar para você o que é o conceito de tubo da Safari Limitada. Por que eu quero fazer isso? Porque, apesar de que muitas pessoas já viram brinquedos de dinossauro e animais de plástico sendo vendidos dessa maneira, a Safari tem uma série que eles chamam de Tubes, assim com dois Os mesmo, Tube, que é uma palavra que eles acho que inventaram meio que para utilizar, se referindo a tubos de plástico, né? Em que eles vendem brinquedos pequenos, menores do que os modelos normais que eles vendem. E esses tubos, geralmente, são vendidos lacrados, podem ser vendidos lacrados. Eles têm uma tampinha como essa daqui, como você está vendo, né? É um pequeno globo de plástico giratório que fica preso na tampa. Ela abre aqui. Tem mais um modelo de tampa, na verdade, esse aqui é do tubo mais novo, da Safari. Mas os modelos antigos vinham com esse tipo de tampa diferente aqui, que você não tinha uma tampinha. Ela tinha o globinho aqui, eu acabei removendo aquele globo daqui. Mas ela vinha colada com fita adesiva, com durex mesmo, aqui no tubo, né? Encaixado na ponta do tubo, assim, e colado com durex. Por isso que você está vendo aqui essas manchas de cola no tubo. O tubo que eu vou analisar hoje aqui é o Ancient Fossils. Os fósseis antigos, que é um nome redundante pra caralho, né? Desculpa o palavrão aí, mas vamos falar a verdade, né? Fósseis antigos, né? Existem fósseis não antigos, né? Então, enfim. Mas esse é o nome que a Safari colocou ali pra chamar a atenção, né? Enfim. O tubo vem com miniaturas pequenas, cerca de 5 centímetros de tamanho, cada uma, né? De comprimento. E geralmente cada tubo tem um tema específico. Então, no caso, esse aqui são fósseis. No caso, do tubo que a gente está analisando aqui, ele tem 11 peças. 11 não, desculpa, 10 peças. Ele vem com 10 peças, 10 réplicas de fósseis, que você pode ver aqui na... Que eu coloquei expostas aqui. Bom, essas réplicas, né? Eu falei que vem 10 nesse tubo. Existem tubos que vem, digamos assim, mais ou menos peças, né? Existem tubos que vão vir 12, sei lá, 11 peças. Alguns vem 8, 9, né? Esse que veio 10. Então, não é bem padrão, assim, o número de peças que vem em cada tubo. Essas réplicas são feitas de plástico, né? São um plástico meio... É rígido, mas não é tão rígido assim. Você consegue dar uma leve entortada. Não que você queira fazer isso, porque não tem motivo pra fazer tal coisa. E, geralmente, o tubo, ele vem com um cartão, como esse daqui, né? Comprido. Mostrando as réplicas, o nome das réplicas, né? Nesse caso aqui, as fotos do cartão estão em cores. E eu achei curioso, porque normalmente os cartõezinhos dos tubos da Safari são... tem as fotos todas em preto e branco, né? E esse daqui tá tudo colorido. Bom, a gente tem aqui, né? Começando lá de cima, da esquerda pra direita, a gente tem um fóssil de um sapo, um tipo de anfíbio. A gente tem uma garra de dinossauro, né? Aqui no cartão ele especifica o nome da réplica, digamos assim, né? Tá especificado como Velociraptor, né? Garra de Velociraptor. E, de fato, não tá muito longe do tamanho real de uma garra de Velociraptor. Embora o intuito da coleção não seja representar réplicas em tamanho real, né? São miniaturas mesmo pra entreter crianças mesmo. Isso é um... um tipo de... de... de brinquedo mais didático. Aí a gente tem o Amonite, também só tá identificado como Amonite. Do Jurássico, ou no caso o sapinho, seria do... Do Eoceno, né? 45 milhões de anos. O Velociraptor, vocês já conhecem. Amonite é do Jurássico. Daí a gente tem aqui o dente de dinossauro, né? O dente de tiranossauro, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É, tiranossauro, os rex. Então, seria aqui a raiz do dente. E aqui a parte da coroa do dente que fica aparecendo, né? Na boca. E essa parte marrom aqui é a matriz, né? A rocha onde tá grudado o dente. Isso era um dente bem amarelão, né? A coloração não é muito realista. Mas é legal que tem até as serrilhas aqui do lado ali. Você pode ver que tem as serrilhas que o dente teria utilizadas pra cortar a carne, né? Da vítima. Atrás de cada réplica, você tem o nome também da réplica impressa aqui, né? T-rex. T-rex-tus. E cada réplica também vai dizer China, eu acho que alguma coisa assim atrás. Pra indicar que é feito na China. A gente tem pele de dinossauro. Aqui na etiqueta, ela tá identificada como só a pele de dinossauro. Não diz se exatamente, eu acho que não fala aqui a espécie. Ele menciona a pele de adrossauros, né? Dos dinossauros bico de pato. E diz que foi encontrado na Dakota do Norte, no estado da Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Mas não fala a espécie. Pode ser um edimontossauro, né? É muito provável que seria copiado de um edimontossauro, né? Um inspirado na pele de um edimontossauro. Um caranguejo, né? Caranguejo fóssil. Aqui tá especificado apenas como caranguejos gigantes. E você pode ver ali, época eocena, né? 45 milhões de anos. Então ele não tá especificando espécie também. Ah não, ele tá escrito ali, pulalhos. Hum, do estado de Washington, nos Estados Unidos. Então, bom, tá especificando um pouco mais, né? A espécie, digamos assim, que eles tão retratando. Mas eu não tinha percebido isso antes. Interessante observar. Às vezes eu acabo deixando de lado um pouquinho. Ah, o sapinho também tá especificado ali como eupelobates. Pelobates? Não sei como é que pronuncia. Eupelobates. Vou pronunciar assim que é mais próximo do português. Talvez não esteja muito errado. A gente tem ainda o amonite aqui. Que eu falei que não tinha... Não tinha mesmo a... A identificação. Na verdade tem. Eu que tô dando bola fora aqui. É Peltociratoides o nome do amonite. Peltociratoides. Aí a pele do dinossauro realmente não fala o nome, né? Fala dos adrossauros só. Então, o peixe tá identificado aqui como peixe fóssil, peixe fossilizado, né? Identificado como sendo do eoceno. E diz ali que ele é um diplomistus, né? Peixe de superfície encontrado nos Estados Unidos. Aqui embaixo, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem o escorpião do mar. O escorpião marinho que tá identificado aqui na etiqueta como euripteria. Euripteridio, né? Do período siluriano, né? 450 milhões de anos. E aqui tá identificado como mixopterus. O michopterus, um dos dois. Não sei qual é a pronúncia do nome. Bom, a gente tem aqui a pegada de dinossauro, que parece uma pegada de terópodo, na minha opinião. Você pode ver que tem os três dedos bem identificados. Garras pontiagudas no final dos dedos, certo? E, então assim, de certa maneira, lembra uma pegada de um predador, né? Mas aqui, na etiqueta, ele tá falando que, como a pegada não pode ser identificada, digamos assim, o gênero, a espécie que fez a pegada, ela é identificada, a pegada em si, a nível de gênero, como um icnogênero, que falam, né? Que é um gênero de icnofóssil. E na etiqueta tá falando em quissauripos, que são pegadas de pequenos dinossauros herbívoros. Mas, como você pode ver, a pegada mais parece de um terópodo, não de um herbívoro, né? Então, não sei se tá muito correto isso daqui. Bom, por último, a gente tem o trilobita, nesse caso aqui do período ordoviciano. Ele tá identificado tendo 450 milhões de anos. E, nesse caso, ele tá, a espécie designada aqui é Raimonditz, o Raimonditz, do Canadá. Então, ele também tá especificado a nível de gênero. Então, é interessante observar. Na verdade, confesso que eu, quando comprei esse daqui, eu li essa etiqueta, mas eu não lembrava que eles estavam identificados. Eu acho que eu li tão rápido, meio assim, superficialmente, só o nome maior aqui. E eu acabei não lendo o texto inteiro da etiqueta e não tinha percebido que estavam identificados a nível de espécie mesmo, de gênero mesmo. E não só de, digamos assim, um grupo que pertence ao fóssil. Então, você pode ver que essas fósseis da Safari, eles são bem detalhadinhas, assim, bem esculpidos, né? A textura é bem evidente. A parte de baixo, geralmente, é texturizada para lembrar rocha. E a parte da frente é onde não se trata do corpo do animal também, né? No caso que a gente tem o corpo do escorpião, em volta dele é que a gente tem a rocha onde ele tá grudado. Então, é sempre texturizado para parecer rocha. Legal é a variação de tonalidade, né? Eles fizeram algumas peças mais escuras, como se fossem um tipo de rocha mais acinzentada. Algumas rochas mais avermelhadas, né? Lembrando aqueles arinitos vermelhos, né? Como a pegada, ou aquele amonite lá. Ou mesmo essa pele de dinossauro, né? Já tem uma terra, uma pedra, ou terra, digamos assim, mais escura, né? Uma rocha mais escura, com o dente de dinossauro, ou a garra de Velociraptor. E a gente tem ainda rochas mais claras, lembra aquelas rochas bem clarinhas, como aquelas que a gente encontra, por exemplo, aqui no Brasil, naqueles depósitos do Araripe lá, né? Que são rochas mais finas, acho que são calcários mais finos, né? E são bem claros, assim. Então, também naqueles depósitos da Alemanha, onde foram encontrados o Arqueopterix e tudo mais. São peças que a rocha é mais clara. Então, essas peças aqui do sapinho e do peixe simulam também essa característica, né? De rochas mais claras. A pintura é bem legal, bem realista, eu achei bem interessante, né? De cada réplica, e eu achei bem legal a variedade de itens que eles inseriram na coleção. Você tem, digamos assim, exemplares de um animal inteiro, invertebrado, no caso, por exemplo, o sapo, o peixe. Temos invertebrados inteiros, né? Como o caranguejo, o escorpião marinho, o trilobita. E aí temos partes chaves, assim, né? De alguns fósseis, como pele, dinossauro, dente, garra, pegada. O amonite tem só a concha, não é o animal inteiro, né? Não fossilizou, digamos assim, uma impressão do corpo dele, da parte mole. Mas a concha tá inteira, né? Então, é interessante também. Talvez a safari pudesse fazer uma, digamos assim, uma segunda edição dos tubos de fósseis, né? Fazer fósseis, mais fósseis, assim, né? Fósseis famosos, fósseis bem reconhecidos, né? Por exemplo, Arctiterics, entre outros, que são bem famosos, assim. Além desses que já foram feitos nesse tubo aqui. Esses tubos não são muito caros. Eles custam em torno de 10 dólares, 12 dólares, eu acho que um tubo desses. Eu lembro que tinha uma época que eu vendia no Iksauro, na Dinologia, em torno de 60, 70 reais cada tubo. Agora, com a alta do dólar, claro que você não vai conseguir comprar um tubo desses por esse preço. Vai sair mais caro, né? Mas, enfim, o dólar hoje, pra minha tristeza, bateu em 3,25, né? Um maior valor nos últimos 12 anos aí. Mas vamos esperar que isso mude logo, né? O quanto antes. Só pra acabar o vídeo, né? Eu não vou ficar debatendo a cientificidade, porque as réplicas não são feitas... São feitas pra ser didáticas, educativas, mas você buscar cientificidade numa réplica de fóssil, que, na verdade, não é copiada do fóssil verdadeiro, é bobagem, né? É uma escultura. Cada peça dessa aqui são esculturas que foram modeladas por um artista, então não é uma cópia direta de um fóssil verdadeiro. Mas, pra uma escultura, um modelo feito artificialmente, ficou muito legal, ficou bem detalhado, assim, de qualquer maneira. Então vamos passar, de certa maneira, pro tamanho das peças aqui, né? A latinha de refrigerante tá aqui pra você ter uma ideia. Eu tô mostrando, digamos assim, um foco mais aproximado, né? As peças, mas aqui de longe você consegue ver, né? Que as peças são bem pequenas, né? Cada uma delas é pequenininha, até pra caber dentro do tubo, né? Então, a Safari não pode fazer um tubo com 10 modelos grandes, né? Vai ser muito caro, então ninguém vai poder comprar pelo preço. Então tem que ser pequeno mesmo. Cada peça dessa média em torno de... Ó, vou pegar algumas aqui só pra comparar. Ó, os mais longos aqui é 6 cm de comprimento. O Amonite, que é menor, por exemplo, tem 4,5 cm. Então, varia nessa faixa de tamanho, né? Não é, digamos assim, não são peças muito grandes. Mas, de qualquer modo, vale bastante a pena adquirir essas peças aí. E ainda estão em fabricação, até onde eu sei. A Safari lançou vários tubos recentemente bem legais, né? Incluindo crânios de dinossauros, crocodilos pré-históricos, tubarões pré-históricos, entre outros tubos aí. Estamos esperando que a empresa continue lançando, né? Tubos, talvez, de pterossauros e outros bichos pré-históricos diferentes. Seria muito legal isso daí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu já disse no começo, não deixe de se inscrever no canal. E... Dê um like aí pra mim, pra me ajudar. Eu agradeço muito, desejar. E compartilhe o vídeo, né? Isso pode me ajudar e, ao mesmo tempo, compartilhar com seus amigos aí uma coisa interessante. Talvez eles curtam paleontos, fósseis e colecionáveis também. Um abração e espero você no meu próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.